Tomou! Espera, espera! O que é que tá errada? Tu ou eu? Eu quero aprender, velho! Limpou a orelha hoje de manhã ou não? Oi! Ai meu Deus! Que saco! Não, amor! Não! Calma! Aqui na minha frente ou engloado? Ferrocrata, mascada? Ai não, tá de boa! Então bota a mão! Bateu no narizinho, tá chorando! É, bate, bate mil, pitbull! E assim... Tá mó feliz a situação! Tem que arranjar energias no interior do chakras Vai ter espalho hoje Punha Ele vai correr Pra achar esse punho aqui pra ele não virar A gente já tá reclamando Vai ser foda, vai ser foda Ele já tirou até a camiseta Quando o Rangel tira a camiseta Ferro! Menos 3 graus aqui hoje Todo mundo aqui, ó! O Rangel! Pergunta se ele tomou café hoje Já pergunta, já pergunta! Tem um cafezinho aí? É! Acabou o café! A atadura da Hanu tá em 5 metros Eu passo Tipo uma... Tipo uma almofadinha aqui, ó! Vou mostrar pra vocês o que acontece Gira, gira, gira Quantas voltas você deu? Ah sei lá, velho! O que eu achava, tipo... Ai, tá confortável Aí eu boto aqui, ó! No sítio Seguro com o dedão Passo Passo aqui, ó! Seguro com o dedão de novo Só arrastar Por isso E puxo Puxo pra cá Puxo pra cá Dou uma volta Puxo pra cá Puxo pra cá Da outra volta Puxo pra cá Puxo pra cá Dou outra volta aí Eu devo voltar aí Ok, né?! Aí eu trago pra cima O completo aqui olha que bonitinho, fica tudo certinho, vai de novo, ajeita, puxa, ajeita, olha que bonitinho, fica tudo certinho, ajeita de novo, traz para o dedo, traz para o dedo, sobe, ajeita, melhor tutorial, ajeita, traz para baixo, encaixa esse punho aí, enrola e olha que bonitinho, enrola e ajeita, e olha que bonitinho, a parte do tutorial, muy bueno, Hanotai, Hanotai, quem quiser comprar a matadura, é só usar meu cupom de desconto, maria10, site da Hanotai, tem short também personalizado, olha esse shortzinho aqui ó, é novo, é azul, mudei, botei uma corzinha pelo menos, que é azul, minha cor preferida, Fala galera, aqui é a Maria Vieira, e vamos para mais uma aula, com uma pessoa nova, vou apresentar para vocês, nunca apareceu no canal, Angel Farid, é, eu sou, como é que é, persona non grata, não, é turista, é turista, acho que é a primeira vez desse ano né, e é o que, maio, metade do ano já, Não, calma, 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 faz isso, se engole para tomar soco na cara, guarda longa, não fica trazendo essa mão para a cabeça o tempo todo, que tu vai tomar cotovelo, Quer cruzar? Eu quero guarda longa, guarda longa, vem, joga um jabinho, e é só, coloquei meu jab, não, coloquei com aquela mão, calma, calma, bom dia, é, bom dia, ele não tomou café gente, vocês já sabem né, eu não tomei café, Por que você não tomou café cara? Ai cara, que saco, os meus alunos que eu tenho falam 29 vezes a mesma coisa, vem, condição, isso, ó, não faz o tempo todo a guarda longa, tá? Isso, ó, tomou, a guarda longa era agora, tá? Pera, 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 vamos pensar, eu te ataquei com essa, sim, quer bloquear com aquela? Não, não, pera, deixa eu, pera, quem é que tá errada, tu ou eu? Não, eu tô errada, mas, ah, então tá, calma cara, então tá, quero aprender velho, esse lado tu bloqueia sempre com essa, bloqueio com essa, os lados te bloqueiam, Não, sim, tô ligado? Ah, os lados se bloqueiam, mas é, o não meio reto velho, cruzado, cruzado, por isso que eu defendi, Tu acostuma já bloquear não, quer ver, eu pôs sendo luta, isso, eu vou jogar aí, ah, eu bloqueei, bloqueei o jab, ah, não, se eu vejo que tu faz a guarda longa sem precisar, tu vai tomar, pum, isso, aí quando eu for com dois, tu vai lá, pum, pum, ó, tomou, porque tu tá tirando o guarda longa daqui, tu faz o jab, Jab, joga jab direto, eu não deixo sair, joguei jab, pã, joguei jab, pã, bloquei o jab, pã, bloquei o jab, pã, bloquei o jab, se tu não der função pra essa mão, eu vou jogar o direto, ó, entrou, tem que dar função, joga o teu direto em mim, Se eu bloquear o jab sem ação da minha esquerda, vou entrar o teu direto, o direto vai entrar, tá entendendo? Então tu vai fazer o bloqueio do jab, um, bloqueia a minha mão, eu não deixo a guarda no mesmo lugar, essa aqui, as duas tem ação, ó, um, um, Se por acaso quer fazer a guarda longa, um, mas olha, eu não faço isso, eu faço isso, eu deixo a mão na tua mão No caso, quando tu jogou aqui? Bloqueia ela, posição, bloqueia ela, não, em guarda longa agora, ou tu faz o bloqueio aí, ou tu faz o bloqueio no meu bíceps, não, com essa mão não, com essa aqui, joga o teu antebraço aqui, ó, dobrado, dobrado, Faca do, isso aí, ó, não chega o soco, então, ó, tu bloqueia o cruzado assim, tu bloqueia o cruzado assim, tu bloqueia o cruzado assim, faz a guarda longa na minha mão direita, força, força na minha mão, força, segura forte, galera, não é pra fazer isso aqui, guarda longa não é exposição de luta, não é isso, guarda longa é isso, age com essa mão, tá vendo? Tu não age, por quê? Porque eu estou bloqueando, agora se eu fizer isso aqui, tu vai agir, não fiz nada, isso, guarda longa, bloqueia minha mão, isso, agora pra tu ver, isso, jab, jab, tomou, isso, me segura, esse movimento aqui, ó, ele tem que ser forte, faz força, tenta fazer alguma coisa com aquela mão, tá vendo? Não, não, faz alguma coisa com ela, tô fazendo? Não, tu não vai deixar ela aí, né, tu vai ter que ter a sangue, entende? Se tu tirar ela pra me socar, pô, tomou, então, quando eu entrar com o bloqueio na tua mão, a pior coisa que tu faz é tentar me socar com ela, se tu tirar a mão dali, tira, pum, tu toma, bloqueia as duas, força, cotovelo, isso, guria, jab, jab. Aí tu tem que sentir qual é a mão que eu vou tirar, tá entendendo? A mão que eu tirar, aí tu bate. Ó, travei. A mão que tu tirar, eu vou te bater. Um, tira. Um, tira. Um, tira. Um. Eu nem tirei, né? Tudo bem, eu também posso conduzir, tá entendendo? Tá entendendo. Não, eu errei ali, né, eu teria morrido. Oi. Aê, bloqueia, tá andando muito pra trás. Tô andando pra trás que me dá poder. Quem tá me batendo, quem é? É tu ou sou eu que tô te batendo? Então, não anda pra trás. Quem vai andar pra trás sou eu, cara. Tive. Oi. Vai, 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 vai. Limpou a orelha hoje de manhã? Não, mas eu... Limpou a orelha hoje de manhã, não? Tá bom. Vem, jab, jab. Isso. Ui. Tu tá andando demais pra trás. Quem tá batendo em mim é tu, não sou eu. Meu jeitinho. Guarda lá. Ui. Tá. Vem. Ui. 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 Grampia. Ui. O que que eu ia fazer? O que que eu ia fazer? Tudo bem, o que que eu ia fazer? Eu ia chutar na outra perna ali embaixo. Mas tá vendo que ia ser um golpe fraco? Sim. Porque tu usou a perna na frente. Nesse caso ali, tu vem pra trás. Se eu te grampeiei e eu quero jogar a minha perna de trás, Eu, pra minha esquerda, eu vou fazer isso aqui, ó. Ó lá, ganhei poder pra ela. Tu não pode grampear a minha perna e largar. Ó, aí, ó. Eu vou ficar preso na perna da frente. Tá importante sempre dar esse paltozinho na minha mão. Na minha perna. Ei, ei, lean back. Ui, lean back. Oi, oi, oi. 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 E ó, aí tu ganha poder. Oi. Calma. Bom dia. Hoje ela tá dormindo. Ai, velho. Mas é que tu não tomou café. Eu tomei café. Tu falou que não. Não, eu tomei. É que acabou. Você tomou tudo. Esse é o problema. Eu tomei tudo. Meu Deus. Ó lá, o cara nem peitei o cabelo pra vir no treino. Pô, vou pentear pra treinar? Tu querendo tudo o mesmo. Tem que vir alinhadinho. Olha só. Quando eu te jogar tanto o gancho quanto essa mão aqui, tu vai me responder, velho. Então, ó. Um, um, ei, 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 ei. Mas tá vendo que tu não pode me bloquear e andar pra trás? É, andar pra trás, velho. Oi. Ai, meu Deus. Que saco. Lean back. Vai. Tá ligado. Oi. Não anda pra trás. Não anda pra trás. Se tu anda pra trás, tu não adianta bloquear minha mão. Calma, ó. Peraí, vai. Tu vem a exposição da minha perna. Vai. Fala na frente. Vem. Mata. Não, moço. Se tu fez isso aqui, tu perdeu pressão. Vai me chutar. Pum. Tu me tira pra trás. Vê só. Calma. 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 Eu sei. Eu sei. Lembra que eu falei pra ti? Não. Tu pode fazer o lean back. Ou bloqueios. Quais dos bloqueios tu tem? Mão na orelha. Pro cruzado. Não. Não faz nada no cruzado. Deixa a mão na guarda. Pum. Ou vem no bíceps. Pum. Não. Calma. Ou uma. Ou. Não, não é esticada, tá? Dobre um pouquinho e entra em faca de mão lá. Vem. Isso. Pra bloquear. Eu não chego na tua... Isso. Ou tu faz o lean back. Pum. Ei. 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 Isso. Pum. Tu é bem assim. Mata a mão na guarda. Tu é bem assim. Mata a mão na guarda. Isso. Não, tu é bem assim. Tudo bem? Ei. 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 Não. Não protege. Mão no tronco. Vem. Não botei mão. Botei com o tronco. Então tá. Então vem. Oh. Tomou. Porque tá abaixando a tua mão pra fazer isso aqui, ó. Abdômen. Toma. Isso. Postura. Não anda. Vem. Firme. Para, cara. Firme. Vem. Firme e protege. Vamos. Soca o meu abdômen. Soca. Soca. Não, tô ligado. Tá entendendo? Só fazer uma enxugadinha. Postura. Cara, eu tô sentindo, tá ligado? Eu sei. Tô posturada, velho. Vai ter que aprender a defender ele. Não, tá tudo bem. Não, não. Como é que tu vai fazer alguma coisa depois disso? É isso, pessoal. Curta com a partida. Curta com a partida. Qual das oito armas que é mais distância? Cotovelo. Então não deixa o cara se aproximar, irmão. Tá ligado. Tu tem que pôr no lugar. Oi. 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 Ameaça e dá o tapinho lá. Vem. Oi. Oi. Não, olha só. Direto. Vai ameaçar o teu chute. Oi. Oi. Um. Isso, abre o quê? Um. Oh. Tá entendendo? Então, olha, eu vou ameaçar, eu vou ameaçar. Oi. 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 Só que eu caminho para o lado. Ó. Taca na minha mão. Tá me chutado ali. Oi. O tapinha foi, velho. Robocop seria mais fácil. Ó. Eu vou te deixar sempre indecisa do time. Eu posso dar essa atrasada no meu chute. Saca? Eu vou fazer esse movimento aqui, a posição do bloqueio. Pá. Isso. Oi. Ah. Ah. Viu como tu já tomou isso? Piscou toda? Isso. Ameaça, dá o tapinha e chuta. Oi. Olha só que tu tá vindo muito Robocop, cara. Tu tem que entender que tu não tá ganhando poder pra essa tua mão. Olha só. Ó. Um. Ó. Um. Um. Bate nessa minha mão. Pá. Isso. Ameaça e tira. Oi. 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 Ameaça e vem. Oi. 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 Isso aqui, ó. Tu tem que ter base até pra tu fazer isso aqui, ó. 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 Um. Um. Então vai, ameaça e dá o jabzinho. Dois. Um. Aqui na minha frente ou indo pro lado? Ó. Um. Um. Eu vou tirar da linha pra te chutar depois. Tá. Isso. Ameaça, jab, jab e chuta. Um. 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 Isso. Só não vai tanto. Ou tu não vai, ou tu vai muito. Não perde pressão. Ui. Eu bloqueei e tu vai. Ó. Tu me deixou já preocupado. Eu fiz, tu. Bam, bam, bam. Chuta. Pau. Ah. Ameaça. Oi. 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 Ei. Ei. Tomou. Tá caindo grudado depois de chutar? Volta pra tua base. Chuta. Pau. Ó. Tá ficando demais, hein? Pau. Ah. Isso. Ameaça. Oi. Não tem travada, tá vendo? Tem que ser uma coisa contínua. Isso aqui, no momento que tu fez isso aqui, ó. Bam, bam. Eu já vou desistir, ó. Ô. Bam, bam. Bem. Bem. Tá bom? Bora. Bambam e vem. Vem. Tá tirando? Tá machucado? Só o Cruzada, né? Só o Cruzada. É ele? Eu pergunto pra ela, tá machucada? Aí não, tá de boa. Então bota a mão. Tá machucada. Ah, então me fala que tá machucada. Ah, mas não doeu, foi isso que eu quis dizer? Isso. Não. Tu fez tudo que eu não quero. Ou tu para pra bloquear, ou tu me deixa batendo no ar. É que na teoria é bonito, mas aí na prática é feio. Vem, bó. Vai dar sincronizador. Não, ali tu não vai fazer. Porque tu entrou no jab, jab fica, que eu tô usando a da frente. E a de trás, beleza. Isso. Tu é forte, mulher. Não tem que sair. Oi, eu nem sou firme. Vamos, jab. Sorry. Tudo bem, não tem problema em fazer a guarda-x. Devolveu um direto. Tu tem que escolher. Tu não pode fazer a guarda-x e não fazer nada. Agora teve a ação. Entendeu? Então é bem assim, cara. Isso. Aê. E onde é que ela foi? Foi lá para o outro lado. Tomou. Um. Pode ser. Pode ser também. É que tu fizesse assim, calou. É, tu produzou. Ah, mas sai lá, tipo assim, se eu fizesse uma hora na cagada. Vai tomar. Coloquei alguma coisa. Ah, não. É. Se tu foi com essa mão para ali, ó. Se tu foi com essa mão para ali, já roda. Não, roda. Vum. Se aconteceu isso, já roda. Tem uma saída, galera, para a cagada. Quer ver, ó. Vamos lá, posição. Não, não quero ver, pera. Não, não, não. Chega esse cotovelo. Ó, crampei a minha perna. Pau. Agora, pisa com essa para dentro, trocando de mão assim. Tu vai fazer isso aqui, ó. Gruda mais aqui em cima e vem cotovelo. Traga para mim? Rodando não, só roda. Só roda. Isso, mas só aqui, ó. O que que faltou? Tu trazer o pé para dentro, negativando a base. No caso, para tirar toda a postura. Não, tu tem que pensar na tua postura de cotovelo. Porque se tu deixar o teu pé aí, tu vai rodar aqui. Tu vai pisar para dentro. Olha aí, ó. Vai. Isso. Isso. Segura a perna. É, mas é mesmo. Só vai trocar a mão. Pau. É, não. A bola continua ali. Vem. Jab, jab. Não, ó. Não pisou para dentro. Não pisou para fora. Pisa para dentro com essa. Vamos em câmera dele. Essa vai para dentro. Vai. Só ela? Só ela. Láu. Aí, ó. Isso. Láu. Láu. Vai. Troca. Agora tu vai pisar e vai girar. Eu vou pisar com essa e vou girar. É, troca de mão. Pau. Peio. Pau. Tomou. Tá vindo para o meio. Aquele pé não vem para o meio. Aquele pé vai para fora. Aí, ó. Minha mão reta está para fora. Se tu cai caindo por dentro, a minha mão reta está no teu meio, tu não vai ter bloqueio, tá? Aí, ó. Aí tu cai. Agora bate. Isso, guria. Vem. Viu que tu ficou longe? É porque eu ia jogar direto daí. Então, joga direto. Tá. Se tu escolheu sair, é o direto. Se tu escolheu ficar, tu mata e vem para o tomeu. Isso, tudo isso. Jep. Matou? Vai. Ficar com a guarda frouxinha. Aí o cara faz um movimento. Bateu no narizinho, está chorando. Olha lá. Olha. Vai, meu diabo. Vai, é? Jep de verdade. Vai, encaixa o corpo. Olha só. Tu está fazendo, a tua cabeça está ficando no lugar. Enquanto eu jogo o jab para pegar, eu não estou pedindo jab de leitura. Agora eu estou pedindo um jab de ataque. Joga o teu corpo. Encaixa ele aqui, ó. Vem. Vai. Isso. Jep de leitura. Jep de ataque. Vem igual. Olha só. Jep de leitura. Jep de ataque. Vem. Jep de leitura. Ataque. Não pisando para negativar. Pisando em direção reta ao meu quadril. Ataque. Isso. Acionou. Então, jab, jab. Caindo. Vai. Não. Tua cabeça ficou igual. Ó. Um, um. Isso. O ombro. Isso. Jep, jab direto. Isso. Vamos. Vamos. Vem. Vai junto e vai para trás. Vai. Isso. Isso. Então, chuta direto conosco, tá? Vem. Isso. Isso. Olha só o que eu quero. É importante que tu não pare. Eu fiz o chute. Quando eu caí, eu já. Quando o pé cair, tu já avança. Vem. Aí, pê. Pá. Pá. Mas volta para o mesmo lugar. Lembra? Chuta, daí cai aí mesmo. Daí tu avança. Vem. Pá. Pá. Depois que tu tomar um chute, tu tem um tempo de recuperação. Então, eu te dei o chute. Pá. 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 Tá entendendo? Eu chutei. Então, faz devagar. Tá, ó. Pá. 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 Mas tem que avançar em bloco. Pá. Pá. Tá faltando uma explosãozinha. Pá. Pá. Avança em bloco. Jab direto. Isso. Pá. Vem. Pá. Isso, gurinha. Pá. Só o jab avançando. Vem. Pá. Isso. Mas, ó. Deixa o pé depois. Eu quero os dois juntos. Pá. Pá. Ih, ó. Viu que ele arrastou depois? Eu quero junto, ó. Pá. Pá. Quero os dois finos no chão, ó. Pá. Tô fino. Pá. Isso. Jab direto. Pá. Bloco. Não é pisando em pisa, pisa. Eu quero em bloco. É diferente eu fazer um, dois, de fazer pã, pã. Pisa, pisa. Vai. Pã, pã. Agora em bloco. Vem. Pá. Igual. Hahahaha. É isso que eu quero ver se visualizar. Galera, a passada. Pisei. Pisei. É um. Pisei, pisei. Pisei, bati. Eu piso com a da frente lá, a impulsão agora sai de trás, mas eu já vou em bloco. Pá. Pá. Porque é diferente eu fazer isso. Pã, pã. E eu fazer isso. Pã, pã. Tá bom? Vem. Vem. Em bloco. Isso. Na minha cabeça parecia igual. É porque falta uma explosãozinha. Pá. Vem. Pá, pã. Isso. Mas alonga o braço, diminui com a cabeça. Pá. Vem. Pá, pã. Isso, gureia. Pá. Vem. Mas tá vendo que esse teu joelho tá subindo? Aqui. O meu joelho não tá aí pra cima do joelho. Não, mas o que faltou aqui... O que eu ia fazer é pegar aqui, ó. Tá caído na hora. O erro não tá aí. Não. Aqui tu tá certa. Tu bloqueou. O problema aqui é que tu fez o teu joelho assim. Eu quero isso, ó. Yes. Não. Não. Não tá joelhando aqui no meu peito. Eu quero que tu vire o teu chú joelho e faça ele encaixar o vetor de força aqui. Vai lá. 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 Ui. Gira o quadril. Para a joelhar, mano. Tu tem que fazer isso aqui. Vai, pã. Vai, velha. Vamos. Não. Eu tô batendo com a minha mão na tua cara. Porque tu tá me batendo. Vem. Segura. Bloqueia. Bloqueia. Vai. Vai. Agora eu giro o quadril para lá. Lá. Mas bate. Olha só. Eu não quero que tu faça isso aqui, ó. Ó. Não. Eu quero que tu faça isso aqui, ó. Entendeu? Bate em mim. Vai. Não. Tu tem que girar e vai ir para lá, ó. Daqui para a tua perna. Ó. Não vai tanto lá atrás. Eu quero que tu dobre a tua perna e faça isso aqui, ó. Pã. Para bolhar um doce, que aí você não bate nele, né? É, pã. Bate em mim, ô pitbull. Vem. Vai te buscar, vai. Vem. Vamos. Não, não botei. Vem. Tu ia botar. Não botei. Tu ia no verbo não ir. Vai. Vai se piscar toda? Ah. Ah. Vê. Ah, ah, ah. É uma dança, Angel. Isso. Ah, machuca. Vai. Vem. 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 Não demora, repou. Ah. Na vó de uma levada. Isso. Se quiser, ó. Eu conto aí. Cotovelo. Oh, que lindo. Meu peito aqui, ó. Isso. Então vem, cotovelo. Não vai, cara. Olha só. Eu não posso fazer o cotovelo e fazer isso aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou fazer isso aqui. Não dá pra fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Um. Ó, então eu fiz o cotovelo em ti. Um. Ó. Tenta fazer uma coisa com aquela mão lá. Tá entendendo? Então vem. Cotovelo. Aham. Cotovelo. Calma. Calma. Calma aí. Delei. 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 Tá entendendo, cara. Ó. Ó. Vão na guarda. Vão na guarda. Vem, cotovelo. Isso. Cotovelo. Vai. Isso. Vem, cotovelo. Isso. Ó. Viu que aqui eu tô aqui, ó. Ó. Cotovelo. Um. Vem por dentro, ó. Vem, cotovelo aqui. Não. Por dentro. Isso. Tu não pode querer estar com a minha mão aqui. Eu tô te bloqueando aqui. E tu querer vir por aqui. Vai pegar. Não. Eu tô aqui. Eu faço isso. Dribla o que tu tá sendo bloqueado. Ó. Controla. Jab, jab. Cotovelo. Isso. Cotovelo. Isso. Já, ó. É o cotovelo. Isso. Assim tu vai me ganhando. Agora é só ficar no trabalho de jogar. Quando tu quer. Não pode. É nóis. Valeu, putibum. Então é isso, galera. O treino foi esse. Espero que tenham curtido. A gente já é de volta aí. Eu tava turistando. Deixa o seu like. Se siga se não for inscrito ainda no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.